Fala galera, aqui quem fala é o Renan e hoje vocês vão conhecer um dos projetos mais promissores sobre inteligência artificial existentes no momento No ano de 2010, uma empresa foi fundada na Europa com o objetivo de estudar tudo a respeito de redes neurais e inteligência artificial não somente redes neurais, mas tudo o que tivesse a ver com inteligência artificial esses caras deram o nome da empresa de DeepMind e ela recebeu investimentos de vários empresários do ramo de tecnologia até que em 2014, agora há pouco tempo, foi comprada pela Google passando a se chamar Google DeepMind depois de ser adquirido pela Google, esse projeto começou a crescer ainda mais porque ele recebeu mais investimento como eu acabei de dizer, essa empresa, ela estuda tudo juntou tudo que já é conhecido a respeito de inteligência artificial mas o foco maior deles é a respeito de redes neurais profundas se eu não me engano é esse o termo, profundas porque é um tipo de rede neural ainda mais avançado e para quem não sabe, redes neurais são sistemas matemáticos e computacionais que tentam imitar o funcionamento dos nossos neurônios apesar de que os computadores atuais fazem as coisas em sequência, uma por vez dando a impressão de que ele está fazendo várias coisas ao mesmo tempo e já os nossos neurônios fazem as coisas simultaneamente por isso são tão rápidos para processar informações mas como os computadores estão ficando cada vez mais rápidos então as redes neurais estão ficando também cada vez mais eficientes bom, o projeto atual da Google DeepMind é o AlphaGo que é um programa de computador feito para jogar um jogo chinês que eu também não conhecia fui descobrir pesquisando isso para falar para vocês esse jogo é muito antigo, milenar surgiu na China e ele é um jogo que você tem que ir colocando peças no tabuleiro para ir dominando o território e ele acaba sendo muito mais complexo do que um jogo de xadrez ele tem infinitas mais possibilidades do que um jogo de xadrez então eles escolheram justamente esse jogo para o AlphaGo, que é o novo projeto da Google DeepMind ele aprende como se joga esse jogo chinês chamado Go e joga contra jogadores humanos através de câmeras, através de alguns dispositivos acontece que eles mesmos, os donos do projeto que agora são atuais funcionários da Google se surpreenderam com os resultados porque eles esperavam que esse robô ia ter o desempenho que teve só daqui uns 10 anos e o robô aprendeu muito rápido espantosamente esse robô venceu recentemente um dos campeões mundiais desse jogo chinês o melhor do mundo ele foi vencido por esse robô para isso o robô foi treinado antes jogando contra si mesmo, contra outros programas e também foi aprendendo conforme jogava com seres humanos a Google diz que o objetivo deles com esse projeto é entender melhor como funciona a nossa própria mente e o cérebro e criar aplicações que podem beneficiar tanto a nossa ciência, a nossa medicina entendendo melhor o nosso funcionamento como também as tecnologias que nós usamos a nosso favor é uma coisa que eu sempre acreditei na verdade que tudo que já foi ficção um dia vai se tornando realidade com o passar do tempo conforme o homem desenvolve aquilo só para finalizar eu gostaria de lembrar vocês que a Google também comprou a Boston Dynamics uma das empresas mais avançadas em robótica hoje em dia que prestava serviço para o governo dos Estados Unidos e agora a Google lançou o primeiro computador quântico e eles disseram, como está nessa frase que esse computador quântico ele é 100 milhões de vezes mais rápido que os melhores computadores atuais então, junta tudo isso e você vai ver que a gente está próximo do futuro que nós vemos em filmes de ficção eu espero que tenham gostado dessa curiosidade dessa notícia se vocês gostaram se inscrevam no nosso canal se inscreva também nas nossas redes sociais que estão na descrição dos vídeos e na capa do canal para não perder os novos vídeos muito obrigado e até a próxima e até a próxima